Música Está disponível desde o dia 29 de novembro no site do TJMS o link consulta do ranking de classificação de precatório. Com esse dispositivo a população pode acessar o sistema de administração de precatórios e acompanhar sua gestão em tempo real. Anteriormente o Tribunal de Justiça disponibilizava a consulta aos precatórios por meio de uma relação unificada e estática onde constavam os pedidos deferidos e expedidos não satisfeitos e ou não extintos até o dia 31 de dezembro de 2012. A consulta disponibiliza também os valores originais dos precatórios. Na última semana o desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará Washington Luiz Bezerra de Araújo e o juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor do Fórum de Fortaleza estiveram no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para conhecer de perto a Central de Processamento Eletrônico de Feitos Judiciais, a CPE. Criada para agilizar e aperfeiçoar as atividades jurisdicionais possibilitando o aumento do número de processos trabalhados por usuário em comparação com o modelo caturário tradicional a CPE já recebeu a visita de diversos tribunais para conhecerem o novo sistema. Para o desembargador do Ceará, a CPE é uma tendência que não tem volta. Questionado sobre as vantagens desta nova proposta para o funcionamento do cartório na vara ele explicou que atualmente existem estruturas replicadas como um cartório em cada vara quando a experiência já mostrou que o trabalho pode ser feito com maior produtividade na central. Eu acho que é uma tendência que não tem volta e para o juiz vai ficar bem melhor porque os juízes vão ter no gabinete, na vara, apenas servidores treinados para ajudá-lo a produzir decisões, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e a produtividade com certeza vai aumentar porque a produtividade na feitura do expediente a experiência já mostrou que aumentou, aumentou e aumentou substancialmente. A Corregedora-Geral de Justiça e Coordenadora da Coordenadoria das Varas de Execução Penal desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges visitou na última quarta-feira, dia 27 de novembro o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira acompanhada pelos juízes integrantes da COVEP Albino Coimbra Neto, Fernando Paz de Campos e Vitor Luiz Guibo Estiveram presentes ainda o secretário de Justiça e Segurança Pública Vantuir Brasil Jacine e o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário Estadual, Deusdete Souza de Oliveira Filho A visita oportunizou a Corregedora conhecer de perto a atual realidade do semiaberto masculino da capital O Centro Penal da Gameleira possui 786 detentos dos quais 71,8% trabalham sendo 27,3% no próprio presídio Foram promovidos na sessão do órgão especial da última quarta-feira os juízes Daniel Escaramela Moreira e Raul Inácio Nogueira A partir de agora, o juiz Daniel Moreira que era titular da comarca de Pedro Gomes e que também atendia na comarca de Sonora assume a primeira vara criminal de Corumbá E o juiz Raul Nogueira deixa a comarca de Eldorado para ser o titular da segunda vara cível e criminal da comarca de Miranda Justiça Compartilhada em 2013 O Judiciário é para você